Boa noite, eu gostaria de pedir muitas desculpas pela demora, eu ando muito ocupado, mas consegui reservar esse tempinho aí para fazer o vídeo. Bom, aqui dentro da Modestia Desclassica, eu montei ele aqui, tá? Deixar o volume aqui no máximo e controlar lá no celular. Essa aqui é a minha caixa, alto-falante da Novik, muito macio. Aqui tem esse mid e esse tweeterzinho, não vai dar pra ver por causa da iluminação aqui, ó, tweeterzinho. Tá? Fiz essa caixa mesmo, que é a original do Novik, eu vou botar uma música. Aqui tá o circuitozinho com LED, eu tampei com esse papel pra ninguém ver o circuito ali dentro. Beleza? Tá. Então vamos ligar aqui a tomada. Ó, o classique ligou. Então aqui eu tô com o meu celular conectado aqui, vamos botar uma música. Ó, o classique ligou. Ó, aqui ele não acende. É que a câmera é meio lenta, né, pra pegar aqui o movimento dos LEDs. Vou trocar de música. Propaganda do Spotify. Quer se livrar dos anúncios? Deixe esse vídeo bem curtinho e ganhe 30 minutos de música sem intervalos. E aí Amém. Eu não comentei, mas o som tá saindo baixo porque eu tô com um resistor aqui e porque eu só tô usando a caixa pra monitoração, tá certo? Senão vai ficar muito alto aqui. O microfone desse câmero não é muito bom, mas a qualidade aqui tá muito bacana mesmo. A plaquinha ali, né? Volume baixo. Volume... Volume médio. Volume alto. Vou te torcer. Ó, ele tá no limite do ceifamento. Tô tendo que gritar pra falar. A câmera deve tá saturando agora. Eu vou aumentar ele, ele vai ceifar. Quando ele tá no limite, quando ele tá bem próximo do ceifamento, essa luz ela começa a acender e piscar e ficar muito luminosa. Isso prova que o circuito tá bom. Porque ele te indica antes de você fazer alguma cagada, tá certo? Bom, é isso aí que eu precisava, né? Que eu queria mostrar pra vocês. Ficou bacana, eu curti muito o resultado. Ali tá a caixa que eu utilizava anteriormente. Ainda utilizo eu vou pra dar algumas festas aí. Né? Alto-falante de 12 polegadas, amplificadorzão grande e tal. Mas, essa aqui é a que eu uso pra ouvir, curtir uma música mesmo e tal, com qualidade. É isso aí. Muito obrigado aí pro presente, né? Gostaria de agradecer mais uma vez. Tô montando a segunda placa e, olha, gostei muito do resultado. Não me arrependo nem um pouco de ter juntado aí e feito um esforço pra adquirir o Classic. Muito obrigado e, olha, me desculpa mesmo a demora, tá? Desculpa, eu tô com o tempo muito corrido. Saindo de casa seis horas da manhã, chegando oito da noite. Então, consegui arranhar um tempinho pra gravar esse vídeo. Tava me sentindo até mal, aí por não ter gravado, né? Que hoje é ficado pra testar o circuito. Mas tá aqui testado, ó. Tá aqui baixinho, ó. Ele já começa a piscar. Se eu baixar mais um pouco pra cara piscar. Ó, agora parou de piscar. Tá? Tá baixinho. Só quando eu vou gravar um pouquinho mais forte. Só não tá, ó. Então é isso. Obrigado aí pelo circuito e tal. E, bom... Então, espera aí uma boa noite pra... né? O senhor, pro pessoal aí do canal. Até mais. Ou até mais. E deixa ver as...